Estamos aqui, vocês estão sentindo algo meio estranho, porque são duas pessoas barbudas. Sua barba é muito bonita, parabéns pela sua barba. Muito obrigado. Se apresente, por favor. Meu nome é Felipe Maris e eu tinha essa parte muito medrosa, muito tímida dentro de mim. A minha mãe sempre se importou demais com o que os outros iam pensar, sabe? Então, hoje eu digo que eu facilito o processo da evolução de uma pessoa que quer evoluir, que quer melhorar, a entender que ela não precisa se encaixar na descrição do que os outros esperam dela e sim descobrir e se orgulhar dos comportamentos e dos pensamentos que ela tem. Tem muito a ver com o assunto de hoje, que é como deixar de sofrer, parar de sofrer por um amor, por uma paixão, que é algo que acontece com jovens, talvez em maior frequência, eles sintam com maior intensidade, mas acontece boa parte da nossa vida, né, cara? Qual foi a principal desilusão que aconteceu na sua vida e como você conseguiu sair dela? Foi em 2016 agora, não faz muito tempo, é? Não, mas pouco tempo. Cara, eu fui para a Ásia, vou passar três meses na Ásia lá, trabalhando e tudo mais. Final do segundo mês me apaixonei. Cara, conheci uma inglesa, uma Barbie, uma pessoa foda, sabe? Inteligente, troca ideia, muito massa. Bateu muito, sim, a gente decidiu viajar pelas Filipinas. E, cara, a gente começou do contrário, começou 24 horas juntos, entendeu? Então foi um negócio intenso para que a sede, assim. Cara, depois, para voltar, foi acabando, e aí, tipo, ah, eu tenho que viajar ainda, vai para o Brasil. Então eu vou para o Brasil, então eu cheguei daí, fui para o Brasil. Ali aconteceu que a total responsabilidade minha é coisa de putanheiro mesmo, tá ligado? Eu continuei mandando mensagem, sabe? Querendo aquela validação das meninas e tudo mais. Só que eu me mantinha aberto, só que para ela, estava vindo para o Brasil, era um compromisso alto nível e já era relacionamento, entendeu? Então a cabeça dela era diferente da minha, a gente não tinha aceitado as expectativas. É, cada um tinha uma expectativa diferente. Isso acontece, cara, de ilusão é isso. É expectativas diferentes e quando o diálogo, a abertura do que é para cada um, a frustração vem, né? Porque eu já tinha uma ideia de como deveria ser. Cara, e aí a menina veio aqui, pegou meu celular para não sei o quê, descobriu, e daí eu consegui correr atrás dela. Estava sendo eu, eu não estava fazendo nada errado, não tinha traído, não tinha feito nada, entendeu? Mas aquilo ali bastou para ela não confiar mais em mim. Quebrou a confiança, velho. E aí foi onde eu fui atrás dela e consegui meio que reatar, ela foi para a minha casa, lá em Tautônio, e tal, tal, tal. Aí depois, na hora de ir embora, meu, choradeira, falar que amo, lá lá, entrou no avião. Nunca mais ouvi falar dela. Sumiu, velho. Eu não sei o que ela, qual foi a intenção dela, se ela queria me dar o truco, se era vingança, se foi simplesmente ela perceber que não confiava em mim, né? Essa pergunta, eu acho que é o que mais faz o cara sofrer. É o que te recorre. Por quê? Por que que tu acabou comigo? Por que que tu me traiu? Por que que tu me largou? Se você quer achar um culpado e às vezes não tem culpado, né? Pode ter uma parcela de culpa, você... Mas não é nem questão. É, mas não é nem questão, porque, tipo, isso não... No final das contas, isso não vai resolver o problema. O motivo dela, ela teve os motivos dela. E tem que respeitar, né? Não adianta você ficar martelando ou ficar correndo atrás. O cara vai lá, ele vai cobrar e tal, não sei o que. Cara, se ela fez a escolha dela, você tem que respeitar. Esse relacionamento que foi mais forte, mas o que eu menos, digamos, tempo eu fiquei sofrendo. Porque eu tinha uma estratégia. Eu já entendo como funciona o meu corpo, de me conhecer, de que nem tu falou. Então eu comecei, cara, se eu vou sofrer... Eu tava assim, ó, eu tava num ônibus pra Florianópolis, pra ir pra lá no invernão, sozinho. Era começo de julho, junho. E, cara, eu ia ficar sozinho, velho, num frio, tá ligado? Era meio tipo, depressa, e eu pensei, ah, será que eu não volto pra casa, entendeu? Eu falei, não, já que eu vou sofrer, eu vou sofrer em alta performance. Eu vou dormir sete horas e meia por dia, que é um período que eu descanso bastante. Eu vou me manter, tipo, estruturado de um jeito antigo, que eu sei o que eu vou fazer no próximo dia. Eu não vou ficar, tipo, acordo e vou ficar vagando, porque é o melhor gol, sabe? Eu já acordo sabendo o que fazer, isso é muito importante. Mas isso tem a ver com você focou em você. Entendo que eu vou sofrer é algo que eu não vou conseguir resolver agora, mas vou focar em fazer o que eu posso, resolver, focar na minha vida e olhar só pra mim. O que tá no meu controle, o que eu fazia antes, quando eu acabava? Ah, meu, aí tu se sente no direito de dormir mais, de comer porcaria, de beber pra caralho, de só fazer merda, tá ligado? Porque eu tô sofrendo. Ah, me deixa porque eu tô sofrendo, que eu vou fazer o que eu quiser com o meu corpo. O que eu te aconselho é que tu não entre nessa vibe emocional negativa e tu se cuide, pra tu sair mais rápido. Porque é o momento que tu mais precisa, cara, tu tá frágil emocionalmente, saca? Então o resto tem que tá bom. Como você sai de um vício? Quando eu fiquei, assim, um mês sem beber. Fala assim, pô, vou entender como funciona o meu corpo. Não era viciado, mas bebia com muita frequência. Tipo, eu não comprava bebida pra casa. Não tem que ter, não pode acabar vendo. É, como que eu posso falar se eu vou parar de beber, aí eu compro o uísque e deixo na mesa? Não, você precisa se ausentar. Essa coisa da sua viagem fez uma coisa que é, você tirou coisas que fizessem lembrar dela. Talvez se eu ficasse no computador o dia inteiro, buscando coisas nas redes sociais. Se eu tivesse construído uma história que na sua casa, todas tivessem coisas que lembrassem ela, isso ia martelar na sua cabeça. Aí aquela coisa, porra, eu preciso ver o que tava fazendo no Facebook. Eu preciso ver o que ela tá falando no Twitter. Exatamente. Porque, nossa, essa parada é uma indireta pra mim. Aí, porra, eu já vou ligar pra ela pra cobrar. O que que eu vou cobrar aqui? Tipo, já acabou, entendeu? Um monte de impulsos. De impulsos que você faz. Então você precisa se desprender. E quando você se desprende... E é difícil, né? Não é fácil. Não é fácil. É um momento difícil. Todo mundo que passou por isso, não foi fácil. Mas tem um alento que a gente pode dar, é que passa, cara. Existem remédios que têm efeitos mais rápidos. Tem remédios que têm ou homeopatia, as formas de você resolver a sua doença, que demora, demanda mais tempo. Vai depender do paciente e do método, né? Exato. Não tome ações definitivas pra sentimentos temporários. Porque às vezes você tá muito chateado, a pessoa tá com raiva, você fica com ódio daquela pessoa e você quer botar a sua verdade, empurrar a sua verdade. E às vezes você faz isso de uma maneira agressiva. Tem muita gente que faz isso de uma maneira agressiva. Para de pensar. Tu fala coisas que não tem mais volta, né, cara? Fala, age, sabe? Tem caras que vão agredir, cara. Que é uma coisa impensável, sabe? Então, saber que tu vai sofrer. Tipo, não tentar evitar o sofrimento, mas aceitar ele, abraçar ele. Entender. O problema é, tipo, aquilo que tu fica resistindo. Eu não quero sofrer, eu tenho que parar de sofrer. É onde tu dá energia como se estivesse alimentando o monstro, entendeu? Então, tu tem que, tipo, tô sofrendo. Beleza, tô sofrendo. Cara, faz parte, né? O cara fez merda ou ela não me quis mais. Meu, te abraça. Seja teu melhor amigo nesse momento. Não te afunda em álcool, não te afunda em doce, não te afunda em porcaria. Cara, eu comecei assim, ó. Eu comecei a comer bem, eu comecei a meditar, eu comecei a ler, eu comecei a fazer exercício, tá ligado? Eu comecei a me... E trabalhar. Então, eu, tipo, eu me mantinha ocupado. E mesmo assim, meu, minha mente começava a pirar de vez em quando. Então, tu tem que entender, meu. Tu vai dar uma pirada na tua cabeça, tu não vai conseguir controlar os pensamentos, porque é emoção muito forte. Mas tu tá emocionalmente fragilizado, trata o teu corpo bem. Uma coisa que eu fiz, eu tive uma desilusão, que é assim, eu achava a menina fantástica. Fantástica, mas eu achava que a gente não poderia ter uma relação, porque a gente tinha um mundo muito diferente. É, que não era pra sempre. Sim. Aí a menina, a gente começou a se envolver, mas a gente não tinha um relacionamento. A gente ficava junto, quando a gente se via. E era legal. Só que eu não achava que aquilo era um relacionamento, então eu fui ficar com outra menina. E aí quando essa menina descobriu, porque eu falei pra ela, eu falei pra ela, não, fiquei com outra pessoa, aí ela ficou triste, muito triste. Aí eu percebi que eu tinha um sentimento por ela, e aquilo começou a florar. Aí eu fui correr atrás dela, pedi desculpas, brigamos, nos olhamos, mas ela no momento falou assim, te perdoo. Quando ela falou de perdoo, tudo que a gente viveu acabou desmoronando, porque eu acho que ela tava muito mais interessada em dar o troco do que propriamente em fazer valer a pena, entendeu? E o que aconteceu? Mano, aí era eu correndo atrás por semanas, meses. Teve um momento que foi o momento ápice da minha sofrência, que eu até cheguei a brigar com minha mãe. Aí minha mãe chegou pra mim e eu tenho um amor muito grande pela minha mãe. E ela falou assim, como se você saísse daqui de casa, você não volta mais. E eu percebi que não era só simplesmente uma coisa de ciúmes de mãe, ela percebia que eu tava me fazendo muito mal. E eu saí, morava num prédio, e eu lembro que eu não consegui sair do prédio. Aí eu voltei pra casa, até me emocionando com isso. Foi um grande ensinamento que eu tive na minha vida, assim. Aí eu abracei minha mãe e falei assim, me perdoa. E foi a coisa mais sábia que eu fiz naquele momento, porque eu falei, porque eu amava muito minha mãe, mas naquele momento eu achava que eu tinha feito a escolha errada, que eu deveria ter ido atrás da menina. Mas com o tempo, eu percebi que ouvir quem te ama, quem está contigo, que é sua mãe, seus amigos, seus parentes, pessoas que gostam e se importam com você. Nesses momentos difíceis, isso é... Quando você tá emocionalmente... É, porque você tá quebrado, e você só quer agir por impulso. Exato. Aí, quando ela falou isso, e até hoje eu agradeço muito minha mãe, porque foi a lição que você me deu, que eu jamais esqueço. Nunca esqueça, nunca deixe de ouvir as pessoas que te amam e que estão contigo, apesar de tudo. Poucos amigos na sua vida, você vai ter essa verdade. Que realmente querem te ouvir. Às vezes o cara tá lá naquele período, né, e ele não quer contar pros amigos. E foi uma coisa que eu resolvi, assim, conscientemente, eu lembro, assim, bah, será que eu abro pra galera? Porque é meio vergonhoso, tá ligado? É, é. A minha me saiu fora. E eu falei, ô meu, tá, preciso te contar uma coisa. Então eu liguei pra vários amigos meus, aqui pro meu pai, entendeu? E tipo, me abri mesmo. Me fragilizei. É aquele momento que tu pede ajuda, sabe? Na real, tu não quer ajuda pra o que que eles não podem fazer. Eles não podem fazer muita coisa, né? Mas só de tu falar, cara, só de tu abrir, tu ver que tá tudo bem, tipo... Sai o peso, né? Ah, ô, mano, muito bom. E às vezes eles não vão te dar uma resposta. Só que só ouvir, velho. Você encontra sua resposta durante o ato de falar com eles, assim, e você entende, pô, isso aqui, eu tô criando um problema muito grande, eu tenho soluções aqui. Só ter ombros amigos, né? Ter pessoas com quem você possa soltar. Eu ouvi, velho. Eu ouço outras pessoas também, cara. Quando tu vê que o teu amigo ou tua amiga, ela tá sofrendo, seja ouvido pra ela. Não seja, não tenta ser o conselheiro. Tenta ser um ouvido, uma pessoa que, tipo, me conta mais, sério. O que que tu tá sentindo? O que aconteceu, sabe? Como é que é a tua interpretação sobre isso? Porque isso vale muito mais. Vale muito mais. Eu sempre digo, velho, sábio não é aquele que mais sabe dar conselho. Sábio é o cara que sabe ouvir. O cara que sabe fazer as perguntas certas no momento certo. E sabe ativar ali, naquele momento, um jeito de ajudar, né? Exato. Pô, valeu, mano. Foi de bola, mano. Obrigado, eu gostei muito de fazer esse vídeo com você, viu? Foi, tipo, uma terapia aqui. É isso, galera. Valeu, Grisão. Valeu. Tô com o junto.